Com a preocupação de aumentar a segurança no centro da cidade nessa época festiva de final de ano, a Polícia Militar deu início na manhã de hoje à Operação Natal Seguro, com o objetivo de levar um pouco mais de proteção à população, já que nesse período o fluxo de pessoas é maior, além de proteger turistas e comerciantes contra prováveis assaltos e furtos. Essa ação acontece todos os anos, tendo início hoje e se estende até o próximo dia 26. Normalmente é feito esse tipo de trabalho, quando chega próximo do Natal, nós sabemos que o centro comercial, principalmente, ele incha muita gente fazendo compra e tudo. Então a Polícia Militar também se preocupa com isso, ou seja, de intensificar o policiamento no centro comercial, para evitar principalmente a questão dos furtos, dos desvios, sempre tem aqueles elementos que a gente chama de descuidista, onde eles pegam aquelas pessoas que estão fazendo compra e fazem assalto. Para que a polícia possa conseguir o maior número de áreas protegidas, foi necessário também o maior número de policiais. Assim, fazendo parte dessa ação, policiais que ficam geralmente na parte administrativa, agora estão sendo incluídos nessa ação, com muito mais segurança para a população. A gente trouxe o efetivo e damos início hoje à Operação Natal Segura aqui em Parnaíba. Nós temos as várias modalidades de policiamento, aqui nós temos a Força Tática, temos o Trânsito, temos o Ronda Cidadão, e juntos nós faremos esse patrulhamento. Como é que a gente faz isso? A gente pega o pessoal, aqueles de várias funções administrativas, inclusive os sociais, e aí dentro do quartel a gente suprime um pouco aquelas ações administrativas, para que a gente possa intensificar o policiamento no centro comercial, principalmente. com a gente.